Olá gente, vou mostrar pra vocês aqui uma função muito legal aqui dos midis, né? Pra você poder usar a mesma bateria em todos os midis, pra ficar uma bateria padrão, né? Não ficar aquela... Às vezes um midi tem um tipo de bateria, outro midi tem outra. É uma coisa bem legal aqui pra quem usa midi, que fica muito show, tá? Eu vou selecionar um midi e vou mostrar pra vocês. Olha como é que fica o midi aqui, como ele tá normal. Ó, vamos ouvir aqui a qualidade dele. Ok, tá. Agora eu quero botar uma bateria sampleada. Por exemplo, tem um ritmo que eu gosto muito aqui no meu teclado, né? E você pode ter no teu aí que você gosta muito e você quer usar aquele ritmo lá pra esse midi, né? Sendo uma marchinha, você vai lá buscar o teu ritmo, né? Tu vai deixar assim. Eu tenho gravado aqui já no registro de memória. Então quando eu boto aqui, ó. O ritmo já entrou aqui, tá? Então é um ritmo que eu gosto. Então vamos... Eu vou usar naquele midi, eu vou usar esse ritmo aqui. Então você vai voltar lá no midi, né? Vou voltar lá onde eu tava antes. Vou na pasta de midi, aqui, a procura da felicidade, essa mesma música, né? Então agora eu vou rodar ele, hein? Vou deixar ele rodar um pouco. E aí, no momento que ele estiver rodando, eu só vou apertar esse start-stop aqui, né? Como se eu fosse rodar pra... Porque o botão que faz rodar o midi é esse aqui, né? No teu deve ter também o play ali, né? Você aperta esse aqui. Não pode. Esse aqui vai só rodar o ritmo. E esse aqui vai rodar o midi. Então você vai deixar ele rodando aqui. E no momento que ele estiver rodando, você vai apertar esse... Esse botão aqui. Então ele vai entrar... Esse ritmo com aquele midi. Quer ver como é que vai ficar? Primeiro eu vou rodar ele normal, depois eu vou acionar ele junto. E aí, viu que eu desliguei ele agora? Então assim, além dele funcionar, ele ainda obedece as funções das viradas, tá? Você fizer a virada, você faz a virada. Porque daí, quando você está usando esse ritmo aqui, ele não faz a virada sozinho. Você tem que fazer. Mas é legal. Porque fica uma virada que você gosta, um ritmo que você gosta. Isso aqui na marchinha. Deu para perceber, né? Quando estava o ritmo original ali, ele contava essa aqui. Dá uma diferença muito grande. Aí eu vou pegar uma música gaúcha aqui. Vamos achar uma aqui. Vamos lá. Vou ligar aqui. Está com essa bateria meia mortinha, né? Aí eu vou lá no meu registro de memória. Ou você pode achar um ritmo, onde você tiver o ritmo que você gosta. Que esteja bem reguladinho, né? Então, eu vou achar uma vaneira que eu gosto aqui. Legal. Vou botar o sample A, tudo certinho. Vou voltar lá nos MIDI. Gaúcho. Eita. Agora eu vou largar aqui e fazer a mesma coisa. Vou largar agora aqui. Depois, quando eu apertar esse botão aqui, ele vai entrar a bateria desse ritmo que eu selecionei aqui. Olha só. Eu vou desligar ele aqui, como é a diferença. Então, isso você pode fazer em todos os teus MIDI, né? Você seleciona os ritmos legal e você vem aqui e pressiona esse aqui, que ele vai entrar essa... Ele troca a bateria do MIDI por essa aqui, né? Fica show de bola. Aí, quando você vai tocar, por exemplo, três músicas em sequência, que tem uma bateria mais grave, outra mais aguda, Você vai colocar esse... Vai botar a tua bateria, todos os MIDI vão ficar com volume igual, com a bateria legal, com a bateria bem trabalhada aqui, bem com a qualidade ótima, né? Ok? Então, essa é mais uma dica aí, né? Então, você que usa MIDI, fica muito legal fazer dessa forma aqui.